bom pessoal eu vou filmar aqui por fora essa casa tá num barranco tá no alto isso aqui ó com certeza futuramente aqui vai cair olha só os degraus entendeu nós vamos subir lá tentar não tá subindo porque tá meio com dificuldade esse degrau né seu como é que eu esqueci seu reinaldo né e seu reinaldo me acompanhando aqui me dando me dando a honra aqui para para mim tá filmando e isso é importante pessoal a gente não e olha já tá tudo detonado morou muita gente aqui é tá ela tá num barranco essa casa oi oi ó pessoal fazer que nem os vocês falam aí no Paraná tudo desgolepado E aí ó não subiu o degrau já não tem telha mais tá se eu quiser ficar aqui é o que sabe eu vou aí pessoal como a coisa era antiga aos degrau e olha o degrau e aqui no degrau não tem ó cheio de o pessoal antigo era era uma engenharia esquisita né ó e eu agora vou subir pelo degrau aqui é cheio de repartições que você não entende nada ó ó olha esse cômodo eu não sei como é que não levaram vitrô ainda aqui já outro cômodo e até que é grande o pessoal e não tem telha e ela fica num barranco pessoal aqui um banheiro eu espero que vocês vão curtir né eu mais esse vídeo pessoal uma casa num barranco aqui com certeza era dispensa e olha só loucura e essa casa ela tá preste a cair pessoal ali já fizeram outro cômodo que não tô entendendo nada e ali ó não vai dar para ir lá porque tá tem uma parte ali que tá caída mas tô filmando ali já uma parte nova e fizeram outra casa emendando a uma outra acho que no fim nem usaram viu e aí é a aula de violão né ó pessoal ela tá pendurada ó e olha aqui o perigo tá vendo aí ó e eu vou tentar subir aqui só para matar a curiosidade de vocês porque eu sei que eu sei que eu sei que eu tô correndo risco aqui ó para tá pendurada a casa tá ó e eu vou entrar aqui só para matar a curiosidade de vocês ó 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 Olha só a altura Olha a altura daqui Se chegar, meu Deus, desabar Ela vai parar lá naquela árvore Vamos filmar só aquele quartinho Que eu não fui Mas aqui, pessoal Tem história Várias pessoas moraram aqui Com certeza isso aqui era casa de aluguel Tem um paredão ali, ó Que não tem telha mais, de outra casa Pra você ver, ó Na cidade tem muita casa abandonada Casa que Que não Não serve mais pra nada Olha, pessoal, achei uma maleta aqui, ó Achei uma maleta aqui Que eu vou ver o que é isso Ó Era uma maleta antiga Tá vendo aí? Uma maleta antiga Eu acho que deveria ser desse instrumento, né? De instrumento, pessoal, ó Aqui tem uma outra saída louca aqui, ó Olha só essa saída Olha só Olha o cantinho Tá vendo aí, ó Tem saída aí? Vou tentar passar aqui só pra vocês verem Como que o negócio é estreito Fizeram... O povo antigamente era muito doido Olha, olha Vou tentar passar aqui Ó Que maluquês Aí, ó Aí eles vão sair na outra porta aqui Olha lá Tá seu Então ela tá num barranco, pessoal Você pode ver que é alto, ó Olha lá pra baixo, ó Foi feita sobre um barranco Apesar que é rocha pura, né? Aí fizeram a coluna Fizeram a coluna Olha a escada Tudo esgolepado Vou descer com cuidado aqui E aqui eu não sei o que que era isso aqui Ó, isso aqui já tá prestes a cair Olha só Era um banheiro, né? Era um banheiro Olha só, era um banheiro E tá prestes a cair, ó Olha lá, ó Pode ver no chão Que já tá abrindo, ó Olha lá Ali uma pia Aqui é outro banheiro E nós estamos terminando por aqui, pessoal Aí, ó Isso aqui vai cair logo, logo Espero que não machuque ninguém Olha lá, ó Uma piazinha É isso aí, pessoal Beleza? Até mais